Fé, 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 rapaziada, só o salve rapaz Então rapaziada, vídeo novo pra vocês, mano, como vocês podem ver Vou ensinar aqui, mano, a vocês fazer um traje muito brabo aí com a meia 3 quarto E o tênizinho, tá ligado? Tênizinho de skate Pra vocês que não tem, rapaziada, essa meia 3 quarto Eu vou deixar o link aqui na descrição, tá ligado? Pra vocês pegarem essa meia 3 quarto Fiz um vídeo aqui no canal ensinando como pega E também vocês vão ter que ter outro traje Sem ser o com a meia 3 quarto Vocês vão ter que ter o traje aí do médico, tá ligado? Do paramédico, entendeu, rapaziada? E o traje do paramédico aí pra quem não tem, tá ligado? Também vou deixar o link na descrição aí Ensinando como pega esse traje E sobre a meia 3 quarto, rapaziada, lembrando Ela não é feita no modo criador O vídeo que eu ensinei aqui, eu ensinei vocês pegando ela Pelo bugzinho que tu faz lá pelo história Então não é feito no modo criador E também vocês não vão perder traje nenhum Fazendo esse bagulho da meia 3 quarto, entendeu, rapaziada? Então, sem enrolação Bora pro vídeo Primeiramente, vocês vão ter que fazer o que? Vocês vão botar atrás de vocês aí que tem a meia 3 quarto, tá ligado? Colocou ele Agora vocês vão na aba de camisa ali na loja E vão colocar biquíni, tá ligado? Vão em número 49 em biquíni E vão colocar aí o número 27 Que é o biquíni preto, tá ligado? Botou esse biquíni Agora vocês vão sair dessa aba Vão lá na aba de colete utilitário, tá ligado, rapaziada? Colete utilitário Número 60 pra mim E vão colocar o colete de placa pêssego Lembrando, rapaziada Meu personagem tá careca sim, tá ligado? Porque eu tinha pegado o meia 3 quarto E você faz esse bugzinho O personagem fica careca Mas depois que você troca a utilização Vai voltar, tá ligado? Então, vamos lá Colocou aí o colete Que é o colete de placa pêssego Vocês vão voltar Agora vocês vão lá na aba de luvas E no meu caso aí Eu botei uma luva preta, rapaziada Porque eu tava testando o traje ainda, tá ligado? Mas no final do vídeo aí Vocês vão ver Que eu tô com a luva branca Eu troquei a luva e botei a branca Agora vocês vão ter que fazer o que? Vocês vão ter que tirar tudo do rosto do personagem Então brinco Corrente Chapéu Tudo, tudo Deixou o personagem sem nada no rosto Tá ligado? Deixou o personagem sem nada no rosto Agora vocês vão ter que salvar esse traje aí Ou no primeiro Ou no último slot Não importa qual seja No meu caso aí Eu só vi no último, tá ligado? Mas vocês podem salvar ou no primeiro Ou no último Só vou o traje Agora vocês vão lá em macacões, mano Vai no balcão lá Vão em macacões E vão colocar um dos macacões aí, mano Que tem essa máscara, tá ligado? Qualquer um mesmo Não importa qual seja Vocês vão colocar aí Colocou Agora vocês vão sair, tá ligado? Dessa aba do balcão Vão sair pra fora da loja Vão pegar o veículo de vocês E vão ter que marcar bem esse canto do pier, tá ligado? Vocês vão lá no pier de Los Santos Vão marcar bem esse cantinho dele aí, tá ligado? Vão marcar aí Marcou Agora vocês vão lá, tá ligado? Vocês vão ter que ir lá Até esse canto aí Lá a gente vai fazer um bugzinho no telescópio Tá ligado, rapaziada? Então a gente vai transferir a máscara Desse traje aí Pra aquele traje que a gente salvou Entendeu, rapaziada? Então vamos lá Chegou aí Vocês vão nesse telescópio aí Do canto direito do pier Como vocês podem ver Esse mesmo aí Que eu tô Vocês vão ter que ter algum dinheiro na mão Pra usar o telescópio, tá ligado? Tendo esse dinheiro Vocês vão ter que fazer o que? Vocês vão nesse canto esquerdo dele Vão botar o analógico pra frente Vão clicar setinha pra direita E soltar o analógico Como vocês podem ver A máscara sumiu, tá ligado? Agora vocês vão apertar o botão do menu de interação Vão lá em estilo Acessório não Desculpa Vão em trajes E vão colocar o traje que vocês salvaram Tá ligado? Colocou o traje que vocês salvaram Vocês vão fechar o menu E correr pra trás E como vocês podem ver aí A máscara já foi transferida Agora vocês vão ter que salvar esse traje Tá ligado, rapaziada? Vocês vão salvar esse traje aí Em qualquer lugar, mano Não importa qual seja, tá ligado? Vocês vão ter que salvar ele Eu salvei na loja de máscara Que tava mais perto, tá ligado? Então eu fui aí Clicar setinha pra direita Foi lá em quadrado E salvei o traje em cima daquele outro Tá ligado? Salvei o traje em cima do outro Vou trocar o nome pra você ver Que tá salvo Salvou o traje Agora vocês vão ter que fazer o que? Vocês vão ter que entrar na missão, tá ligado? Então vocês vão apertar o options Vão lá em GT Online Serviços, jogar serviços criados pelo Rockstar Missões E vão na missão explosivo, tá ligado? E vão entrar na missão aí Chegou no lobby Vocês não vão precisar mudar nada, rapaziada Nada, nada, nada Vocês vão precisar mudar Vocês só vão dar o pronto aí E iniciar a missão, tá ligado? Missão iniciada Vocês vão esperar aí E como vocês podem ver Quando vocês entrarem na missão Tá ligado? O colete vai sumir E é isso que tem que acontecer, tá ligado? O colete sumiu Agora vocês vão pegar um veículo de vocês E vão ter que ir lá Pra uma loja de arma Qualquer uma, mano Não importa Tem vários no mapa aí marcado Se o colete não sumir, rapaziada O colete não vai sumir E vai aparecer com a máscara Vermelha na cabeça, tá ligado? Se eu fizer isso aí pra vocês Se eu aparecer pra vocês Ou vocês esqueceram de tirar Alguma coisa da cara do personagem Ou É um problema da conta de vocês Entendeu, rapaziada? Então vamos lá Agora eu vou sair da moto aí Vou entrar dentro da loja, tá ligado? Vou salvar esse traje aí Vou nesse canto direito dela Onde fica esses casacos, tá ligado? E vou salvar de novo Em cima daquele outro traje Como vocês podem ver Eu sempre troco um nome Pra vocês verem que eu tô salvando Tá ligado? É, eu vou trocar o nome de novo aí Traje salvo Agora vocês vão quitar Da missão, tá ligado? Vocês vão voltar aí E vão quitar da missão aí Pelo celular Ou se matar duas vezes Pra missão fracassar Fica da escolha de vocês, mano Não importa Qualquer um dos dois funciona Pode quitar Ou fracassar a missão Se mata duas vezes Então vamos lá Chegou na sessão Agora vocês vão ter que fazer o que? Vocês vão ter que colocar Aquele traje lá Do paramédico, rapaziada Que eu falei que vocês tinham que ter Tá ligado? Então colocou o traje do paramédico aí Vocês vão ter que fazer o que agora? Vocês vão ter que entrar na missão Que no caso aí É o porco fardado Vocês vão precisar da ajuda De um amigo de vocês Ou Se vocês não tiverem ninguém Pra ajudar vocês Vocês vão pra uma sessão pública Procuram aí, tá ligado? E da sessão pública Vocês puxam a missão No meu caso Eu não tinha ninguém Então eu fui pra uma sessão pública Tá ligado? E chegando na sessão aí Como vocês podem ver O bagulho que eu falei do cabelo aí Voltou, tá ligado? Quando a troca de sessão volta Então Agora eu vou fazer o que, rapaziada? Eu vou ter que entrar na missão Entendeu? Então Vou apertar o options Pegou a visão, rapaziada? Vou lá em options Retail online Serviços Jogar serviços Criados pelo Rockstar Missões competitivas E vou lá no porco fardado E vou entrar no porco fardado Como eu falei, rapaziada Vocês vão precisar da ajuda De um amigo de vocês Ou vocês vão pra uma sessão pública E puxam o porco fardado Da sessão pública Se você não tiver ninguém Pra ajudar vocês Entendeu? Então vamos lá Chegando no lab aí, rapaziada Vocês vão ter que ver alguma coisa aí No caso aí É a roupa Tá ligado? Vocês vão ter que ir lá em roupa E tem que estar posse do jogador Se não tiver posse do jogador Mano Não vai funcionar Pegou a visão, rapaziada? Então Vamos lá Roupa está posse do jogador Vocês podem continuar no serviço Se não tiver Vocês vão quitar E vão procurar outro Ou se você estiver com o amigo de vocês Pede pra ele botar aí Tá ligado? Então vamos lá Missão iniciou Vocês vão ficar nessa aba aí Vocês vão lá em trás possuídos Quem salvou no primeiro slot Clica setinha pra direita Quem salvou no último Clica setinha pra esquerda Entendeu? Salvou no primeiro Setinha pra direita Salvou no último Setinha pra esquerda Agora vocês vão ter que dar o pronto aí No caso eu estava no aleatório Tá ligado? Então eu tive que esperar Todo mundo dar o pronto pra iniciar Ou esperar a contagem ali embaixo Tá ligado? Acabar Pro bagulho iniciar Se você estiver com o amigo de vocês Fala pro teu amigo aí Dá o pronto Depois que vocês fizeram esse bagulho Tá ligado? Dá essa senha pra direita e pra esquerda O amigo deu pronto A missão vai iniciar Missão iniciando Vocês vão abrir o menu Vão lá em estilo Acessórios Vão lá colocar o respirador Ou a escuta LCD Não importa qual que seja Qualquer um dos dois funciona Agora vocês vão ter que quitar da missão Então eu vou abrir o celular aí E vão quitar da missão Ou também vocês podem finalizar ela Então pra vocês aí Que não querem entrar no mal perdedor E tá quase entrando aí Tá ligado? Vocês podem também finalizar a missão Do mesmo jeito que naquela primeira lá Que a gente fez Que é a missão explosiva Vocês podiam se matar duas vezes Pra missão fracassar Entendeu? Então eu sempre dou essas duas opções Pra vocês aí Pra vocês que estão quase entrando no mal perdedor E não querem entrar lá Tá ligado? Então vocês também podem finalizar Ou fracassar a missão No caso da explosiva Então vamos lá Chegou na sessão Vocês vão ter que fazer o que agora? Vocês vão pegar um veículo de vocês aí E vão ter que ir lá pra loja de roupa Rapaziada Vocês vão lá pra loja de roupa Agora pra gente finalizar o traje Pegou a visão? Então peguei aí Minha moto aí Minha opressor Tá ligado? Vou chegar aí na loja de roupa E basicamente aqui A gente não vai mudar quase nada No traje mano Então eu vou botar o capacete mesmo Trocar a luva Como eu falei né Que eu vou botar uma branca E botar o colete Entendeu rapaziada? Então vamos lá Cheguei aí Eu vou abrir o menu Vou lá em inventário Vou lá em colete balístico Tá ligado? E vou lá em exibir colete E vou procurar aí O colete preto rapaziada Pegou a visão aí? Colete padrão né? Que é o colete preto Coloquei ele Agora eu vou No caso aí Vocês podem botar Qualquer coisa que estiverem No final do traje aí Pode botar máscara Respirador Capacete aí Fica da escolha de vocês Pegou a visão rapaziada? No meu caso aqui Eu vou tirar o respirador Tá ligado? Vou lá colocar O capacete balístico preto Então vou lá embaixo Capacete balístico Número 20 E vou botar o balístico preto Tá ligado? Coloquei o balístico preto Rapaziada No caso aí Como eu falei Eu mudei Tá ligado? Vocês podem botar o preto Ou o branco Tá ligado? Que no caso é o Deserto né? Eu botei o branco Como eu falei Eu não consigo mudar Aquele tênis Se vocês forem lá no vídeo E vir o vídeo todo Vocês vão saber Que não dá pra mudar Esse tênis branco Tá ligado? Então eu tentei adequar O traje aí Pra ficar com os detalhes Brancos também Por causa do tênis Entendeu rapaziada? Vocês também podem botar Óculos Tá ligado? Pode botar um óculos Se vocês quiserem No meu caso aí Eu não achei um óculos Legal pra botar Tá ligado? No feminino Tem os óculos muito estranhos O mais legal foi esse aí Mas eu não gostei Entendeu? Então eu não coloquei O óculos aí Mas vocês podem botar Se vocês quiserem Lembrando Finalizar o traje Com vocês Vocês podem botar Máscara Capacete Botar chapéu Bané Qualquer coisa Agora vocês vão ter que fazer o que? Vocês vão lá em luvas E como eu falei Eu troquei a luva E botei a luva branca Tá ligado? Luva cirúrgica branca Ou a de lã branca Se eu não me engano Que é Mas pode ser qualquer uma das duas Não importa E como vocês podem ver Agora o traje tá finalizado Rapaziada Então espero que tenham gostado aí Deixa o like Compartilha o vídeo Com os parceiros Rapaziada No caso Se inscreva no canal Quem não é inscrito Vocês não tem ideia Como me ajuda E pra vocês que querem ver Outros vídeos aí Do canal Lembrando Eu faço vídeo aqui no canal De traje rapaziada Meus vídeos aqui A maioria são de traje E alguns são de dicas Então pra vocês que querem ver Outros vídeos aí Tem uns vídeos na tela aí Pra vocês Então cliquem em um desses vídeos aí Rapaziada Tamo juntão mesmo Então esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Então valeu Falou E Foi Foi Tchau 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 Tchau